Presta atenção aqui ó, não sei se você vai se lembrar, prestes a completar 11 anos, 11 anos, desde que aconteceu, dois dos acusados pela chacina de Tumiritinga, aí temos imagens de arquivo inclusive né, eles foram condenados, foram condenados, os réus foram sentenciados, até meu irmão apareceu na imagem do policial, tá até reformado já, os réus foram sentenciados a 106 anos e 8 meses de reclusão cada um, olha, 106 anos, o caso registrado em fevereiro de 2012, foi repercutido aqui na época né, pelos jornalistas da TV Leste, o Ivan Duarte tem os detalhes desse caso pra gente, a gente tá acompanhando ali imagens de arquivo né, recuperado pelos meninos ali, será que é meu irmão mesmo que apareceu ali na ocorrência? É ele, ela era cabo ainda, o homem já sargento, tem tempo já isso, o Ivan, aconteceu em 2012, a justiça tem esse prazo né, pra que as coisas aconteçam, o julgamento aconteceu então nessa semana, o veredito saiu 106 anos e 8 meses, você vai repercutir, bom dia pra você. Oi Nico, bom dia pra você também, bom dia a todos que assistem a essa edição do Balanço Geral, o julgamento foi finalizado ontem viu Nico, dois executores foram julgados, pelo tribunal do júri da chacina de Itumiritinga e condenados a 106 anos e 8 meses de prisão cada um deles. Os crimes cometidos por esses dois eram diversos, inclusive homicídio por disputa de terra Nicomedes. A sessão começou na quarta-feira e precisou ser finalizada ontem porque houve uma interrupção. Nico, essa chacina, como você já falou, aconteceu em 2012, cerca de 11 anos atrás, três executores e três mandantes foram denunciados pelo Ministério Público de Minas Gerais pela prática de diversos crimes, entre eles o de homicídio. O caso aconteceu na cidade de Itumiritinga, que fica a 60 quilômetros aqui de Governador Valadares. Segundo a Polícia Civil, Nico, a organização criminosa era chamada de família e agia como uma máfia. Havia uma espécie de conselho deliberativo para definir os crimes que seriam praticados. A polícia afirma que era realmente muito organizado e tinha quem pensava na logística, na execução e na fuga. Portanto, o conselho se reunia e deliberava quem que era um membro ali, inconveniente para a família, como a organização criminosa era chamada, quem precisava passar por uma queima de arquivo porque sabia demais e assim, juntos, os integrantes dessa organização criminosa deliberavam o crime. Essas são as informações da Polícia Civil, ok, Nico? Outras quatro pessoas ainda aguardam pelo veredito do júri. Nicomedes. É, obrigado, viu, Ivan, por sua informação. O crime que marcou não só a cidade de Tumiritinga, que é bem próxima aqui atrás do Pico da Bituruna, né, a posição da cidade de Tumiritinga, também naquela direção ali à esquerda da pedra, não abalou só a cidade como toda a região ali próxima. E esse caso repercutiu mundo afora, né, no próprio Cidade Alerta com Marcelo Rezende. Me lembro disso. Quer dizer, é um caso complexo, mas que a Justiça, pelo menos nesse instante de primeiro grau, coloca aí um fim, né, o veredito sai. É, 106 anos e 8 meses. O julgamento é tão complexo que ele dura dias e mais dias, né? É, porque as diligências que foram realizadas, suponho que seja aí, a gente chama de, a turma que é a polícia, a perícia da Polícia Civil. Os primeiros relatos, a gente vê ali o momento que os policiais estão conversando com alguém, provavelmente que seja a pessoa que tem acionado a polícia. A pessoa está ali narrando o que sabe e tudo isso foi colocado nesse processo e depois é apresentado na sessão do Egrégio Tribunal Popular do Júri, onde o povo julga, né? É o povo quem julga, formado o Conselho de Sentença, com sete pessoas deste Conselho que compõe a comarca, né? E aí o julgamento é apresentado lá, as teses do promotor de justiça, que representa o Ministério Público Federal na função de acusação dos crimes dolosos contra a vida, A ação penal pública, cabe ao Ministério Público, então, fazer esse papel do Estado e a defesa que apresenta lá as suas alegações, né? A plena, ampla defesa que é permitida no Tribunal do Júri, a defesa plena, né? Onde tudo pode ser falado e dito em favor de quem está sendo acusado. No final de tudo, o Conselho de Sentença, então, decidiu pela condenação e aí vem o quanto da pena, né? Que aí a dosimetria da pena já passa a cargo do magistrado que preside o Tribunal do Júri. Oi, Ivan! Muito bem narrado por você aí, obrigado pela informação, é mais um caso solucionado, vamos aguardar os desdobramentos disso aí pra frente.